Os Feras do Piseiro Fazendo você dançar Bora começar o forró galera Puxa Johnson nos abumba O nome dele é Thiago no Triângulo Vai E na safona tem ele Próximo Puxa E o homem da guitarra ele Bora neguim Isso é Os Feras do Piseiro Em nome de Penha Produções em São Paulo O balançado vai ser mais ou menos assim Bora balançar, vem Olha que dança, que dança, que bem Eu quero ver Essa novinha gostosinha remexer Dança, que dança, que bem Eu vou olhar Essa novinha gostosinha rebolar Olha o Speedbook em São Paulo Olha o meu parceiro Daniel Carvalho Olha o MF Cifreza, o Playhouse Olha o Ivanino Caleza Que é Os Feras do Piseiro O pano pra moer Bala balançar, vem Fim de semana Eu pego meu carrão e vou pra Nath dar rolê Vem nessa onda Vamos dançar Piseiro Até amanhecer Fim de semana Eu pego meu carrão e vou pra Nath dar rolê Vem nessa onda Vamos dançar Piseiro Até amanhecer Olha que dança, que dança, que bem Eu quero ver Essa novinha gostosinha remexer Dança, que dança, que bem Eu vou olhar Essa gostosa rebolar Rebolando sem parar Dança, que dança, que dança Eu quero ver Essa novinha gostosinha remexer Dança, que dança, que bem Eu vou olhar Essa gostosa rebolar E sem parar Bora, bichão E os Feras do Piseiro Ao vivo Carnaval Será pra todo o Brasil Bora, Nath Produções Vem Fim de semana Eu pego meu carrão e vou pra Nath dar rolê Vem nessa onda Vamos dançar Piseiro Até amanhecer Fim de semana Eu pego meu carrão e vou pra Nath dar rolê Vem nessa onda Vamos dançar Piseiro Até amanhecer Olha que dança, que dança, que bem Eu quero ver Essa novinha gostosinha remexer Dança, que dança, que bem Eu vou olhar Essa gostosa rebolar E sem parar Dança, que dança, que bem Eu quero ver Essa novinha gostosinha remexer Dança, que dança, que dança Rebola, rebola Essa gostosa rebolar E sem parar Ao vivo, bichão Sucesso nosso aí A galera vai dançar Vem Swing não se diz Swing se mostra Bora balançar Olha a pegada do vaqueiro Sucesso, lançamento, cuspira do piseiro Bora jubaqueira Vai, vai, vai Eu sou da vaquejada Que gosto de curtir com a mulherada O cara pode ter dinheiro Mas ela gosta da pegada do vaqueiro Bora meu parceiro E caindo no piseiro a noite inteira no salão Vaqueiro que é vaqueiro E agora eu cheguei Acelera o boi na faixa, já bebi dois, já é de graça Eu sou da vaquejada, me gosto de curtir com a mulherada O cara pode ter dinheiro, mas ela gosta da pegada no vaqueiro Eu sou da vaquejada, me gosto de curtir com a mulherada O cara pode ter dinheiro, mas ela gosta da pegada no vaqueiro Bora Lourinho Paredão, bora meu parceiro de neição, bora Júliusson Bora MR de vocações, a minha moral Vai, vai Celso, vela do piseiro, aqui você dança Com o swing te balança, velho Olha vaqueiro que é vaqueiro, bebe e dança todo dia Corrói o vaquejado, é alegria Tem que ser fera na pista, derrubar o boi no chão Cai no piseiro a noite inteira no salão Vaqueiro que é vaqueiro, bebe e dança todo dia Corrói o vaquejado, é alegria Tem que ser fera na pista, derrubar o boi no chão Cai no piseiro a noite inteira no salão E desce mais uma gelada, porque agora eu cheguei Acelera o boi na faixa, já bebi dois, já é de graça Eu sou da vaquejada, e gosto de curtir com a mulherada O cara pode ter dinheiro, mas ela gosta é da pegada do vaqueiro Eu sou da vaquejada, e gosto de curtir com a mulherada O cara pode ter dinheiro, mas ela gosta é da pegada do vaqueiro Sucesso! 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 E vai, a novinha tá gostando ainda, tá querendo mais. E pina, e vai, e pina, e vai, a novinha tá gostando ainda, tá querendo mais. E vai, a novinha tá gostando ainda, tá querendo mais. E pina, e vai, e pina, e vai. E pina, e vai, e pina, e vai. E pina, e vai, e pina, e vai, e pina, e vai, e pina, e vai. O que eu consumi da torneão, sucesso dos fera do piseiro Ô bicho, passou frefe de rapariga Bora Jãozinho, bora Jãozinho, bora Nilzão, bora Tui A galera de Uba Jara, bora Chiquinho, meu patrão O daqui dele veio ao mundo, eu sei que o amor do pai E quando era pequeno, sofria pra caralho Agora tá aquecido, olha esse homem Parece mais um pé reto quando tá com fome Ele veio ao mundo, eu sei que o amor do pai E quando era pequeno, sofria pra caralho Agora tá aquecido, olha esse homem Parece mais um pé reto quando tá com fome Quando vai pro forró, leva fora de montão Ô bicho, tá fechado, não tem preguiça não Mas tem um autoestima lá em cima Sabe por quê? Porque ele é filho de rapariga, ô bicho pra sofrer É filho de rapariga, é filho de rapariga, é filho de rapariga Ô bicho pra sofrer, é filho de rapariga, é filho de rapariga Ele veio ao mundo, eu sei que o amor do pai E quando era pequeno, sofria pra caralho Agora tá aquecido, olha esse homem Parece mais um pé reto quando tá com fome Ele veio ao mundo, eu sei que o amor do pai E quando era pequeno, sofria pra caralho Agora tá aquecido, olha esse homem Parece mais um pé quando tá com fome Quando tá com fome, quando tá com forró Leva fora de montão, ô bicho pra sofrer Não tem preguiça não Mas tem um autoestima lá em cima Sabe por quê? Porque ele é filho de rapariga, ô bicho pra sofrer É filho de rapariga, é filho de rapariga, é filho de rapariga Ô bicho pra sofrer, é filho de rapariga, é filho de rapariga Ô bicho pra sofrer, é filho de rapariga, é filho de rapariga Eu gosto mesmo dessa vida e ninguém me faz mudar Porque minha alegria é ver poeira no ar Vaqueta em boi pesado, destralar o mocotó Dança de rosto, rola, toma banho de suor Bebe cerveja gelada, tira o gosto, cromató De forró marcando o pé, abramado, solta o sol Ei, 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 boiada Será um cavalo, o vaqueiro, começou a vaquejada Ei, 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 boiada Ovidinha mais ou menos, essa eu não troco por nada Ei, 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 boiada Será um cavalo, o vaqueiro, começou a vaquejada Ei, 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 boiada Ovidinha mais ou menos, essa eu não troco por nada Eu gosto mesmo dessa vida e ninguém me faz mudar Porque minha alegria é ver poeira no ar Vaqueta em boi pesado, destralar o mocotó Dança de rosto, rola, toma banho de suor Bebe cerveja gelada, tira o gosto, cromató De forró marcando o pé, abramado, solta o sol Ei, 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 boiada Será um cavalo, o vaqueiro, começou a vaquejada Ei, 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 boiada Ovidinha mais ou menos, essa eu não troco por nada Ei, 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 boiada Será um cavalo, o vaqueiro, começou a vaquejada Ei, 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 boiada Ovidinha mais ou menos, essa eu não troco por nada Pousada da Bela Vista, meu parceiro Edmilson Posto Chico Madeira, bora metrão Ei, 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 boiada Sela o cavalo, o vaqueiro, começou a vaquejada Ei, 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 boiada Ovidinha mais ou menos, essa eu não trocou por nada Ei, 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 boiada Sela o cavalo, o vaqueiro, começou a vaquejada Ei, 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 boiada Ovidinha mais ou menos, essa eu não trocou por nada Bora balançar Bora Francisco da Salve Teriga, pague mesmo Bora, bora, bora Pseusfera Sucesso nosso, sucesso nos férios do pisano, menino Bora RG Produções, bora Daniel Carvalho de Trotar Bonifácio Divulgações, bora Valmorais Olha o novo som que está chegando Tenho certeza que cê vai virar A mulherada já estão gostando Já dou outras pra dançar Mas para quando eu andar Você não vai querer parar A brincadeira vai começar Quando o joelho me agacha Desce novinha, novinha, sobe novinha, novinha Desce novinha, não para de dançar Sobe novinha, novinha Desce novinha, novinha Sobe novinha, não para de dançar E desce novinha, novinha Sobe novinha, novinha Desce novinha, não para de dançar Sobe novinha, novinha Desce novinha, novinha Sobe novinha, não para de dançar Olha o novo som que está chegando Tenho certeza que você vai gostar E a mulherada já estão pirrando E já tão loucas pra dançar É para quando eu mandar Você não vai querer parar A brincadeira vai começar Quando o joelho agachar E desce novinha, novinha, sobe novinha, novinha Desce novinha, não para de dançar E desce novinha, novinha, sobe novinha, novinha Desce novinha, não para de sentar E desce novinha, novinha, sobe novinha, novinha Desce novinha, não para de dançar E sobe novinha, novinha, desce novinha, novinha Sobe novinha, não para de sentar Bona de Assinto do Sérgio Vera do Pizarro, menino Bebouro mais uma, menino O Sérgio tem batom francilídeos Barrocha, menino Bona, Robin, divulgações do Rio de Janeiro Bona, Roberto do Tomate Bicho bom, mas é forró do interior Não tem coisa melhor E é pra lá que eu vou rir lá O povo é forrozeiro e gosta de dançar forró Se tem mulher bonita, gosta rocha o nó Bicho bom, mas é forró do interior Não tem coisa melhor E é pra lá que eu vou rir lá O povo é forrozeiro e gosta de dançar forró Se tem mulher bonita, gosta rocha o nó Vou arrojando, acelera no bichinho Forró, fomento, o povo não quer mexer Então pode dançar, quer se tirar de dentro Que é pra não dar tempo, tô correndo Vou arrojando, acelera no bichinho Forró, fomento, o povo não quer mexer Então pode dançar, quer se tirar de dentro Que é pra não dar tempo, tô correndo Eu só fomei E quando eu tô com balançado, todo mundo desacode Forró do meio do mar, tu não tem coisa melhor Forró, todo mundo não cai, porró E o sol do tempo E quando o foco é lançado, todo mundo desacode Forró do meio do mar, tu não tem coisa melhor Forró, todo mundo não cai, porró Forró do meio do mar, tu não tem coisa melhor E é pra lá que eu vou lá O povo é forró, se ele gostou de dançar forró E tem mulher bonita, nós arrocha o nó Bicho bom, mas é forró, todo mundo desacode Não tem coisa melhor, e é pra lá que eu vou lá O povo é forró, se ele gostou de dançar forró E tem mulher bonita, nós arrocha o nó Arrochando, acelerando o pichinho, forró boleto O povo não quer mexer, então pode dançar Quer se tirar de dentro, quer pra não dar tempo, tô correndo Arrochando, acelerando o pichinho, forró boleto O povo não quer mexer, então pode dançar Quer se tirar de dentro, quer pra não dar tempo, tô correndo O sou fondeiro, o fanto bom E quando toco balançado, todo mundo desacode Forró do meio do mar, tu não tem coisa melhor Forá todo mundo, cai, porró E o sou fondeiro, o fanto bom E quando toco balançado, todo mundo desacode Forró do meio do mar, tu não tem coisa melhor Forá todo mundo, cai, porró Forá todos os dias, eu vejo aqui, porró Onde eu é próximo e me paca, eu não Isso é a esfera do piseiro menino, sucesso nosso aí, pra galera curtir e se apaixonar, vem comigo assim, vem! Me engana que eu gosto, a desapega e eu adoro, quanto mais você judia de mim, mais eu fico louco por ti, chama na pegada menino! É a esfera do piseiro menino, em nome de Penha Produções em São Paulo, para o meu parceiro Pispi divulgar! Bora! Manda esse sujeito e basta, vem ficar comigo que é seu lugar! Deixa de enganar os teus sentimentos, fica enrolando tanto tempo, manda esse sujeito e basta, que vem ficar comigo que é seu lugar! Manda esse sujeito e basta, vem comigo que é seu lugar! Deixa esse cara e vem ficar comigo, dá pra ver dentro do seu olhar, que você só está com ele, mas é comigo que você quer ficar! Deixa de enganar os teus sentimentos, fica enrolando tanto tempo, manda esse sujeito e basta, que vem ficar comigo que é seu lugar! Deixa de enganar os teus sentimentos, deixa de enganar os teus sentimentos, fica enrolando tanto tempo, manda esse sujeito e basta, que vem ficar comigo que é seu lugar! Deixa de enganar os teus sentimentos, deixa de enganar os teus sentimentos, fica enrolando tanto tempo, manda esse sujeito e basta, que vem ficar comigo que é seu lugar! Me enganar os teus sentimentos, fica enrolando tanto tempo, manda esse sujeito e basta, que vem ficar comigo que é seu lugar! Eita, sucesso dos feras do piseiro, sucesso de vaqueiro! No hit do vaqueiro, você chama na moda, aonde tem vaquejada, mulher nada gosta! No hit do vaqueiro, ninguém fica parado, puxa o fórum, lance-me de revidar ligado! Eita, sucesso dos fórum, lance-me de revidar ligado! No hit do vaqueiro, você chama na moda, aonde tem vaquejada, mulher nada gosta! No hit do vaqueiro, ninguém fica parado, puxa o fórum, lance-me de revidar ligado! Eita, sucesso dos fórum, lance-me de revidar ligado! No hit do vaqueiro, você chama na moda, aonde tem vaquejada, mulher nada gosta! No hit do vaqueiro, ninguém fica parado, puxa o fórum, lance-me de revidar ligado! Eita, banda, vem o vômininho, fórum, piseiro! Se apagou, tá abaixando o céu, bora, tu, bora, Maria, bora, Thalita, bora, São Paulo, Rio de Janeiro! Olha o lançamento dos férias do Piseiraí, bichão! A gatinha tá perdendo a linha, essa aqui vai tocar no paredão do meu parceiro, que nem som! Bora! Olha aqui, tá perdendo a linha, tá perdendo a linha, quer se fingir de santa, mas no fundo é safadinha! Tá perdendo a linha, tá perdendo a linha, quer se fingir de santa, mas no fundo é safadinha! Olha aqui, é o carroado, grota! Eita, cadar, não tá perdendo a linha, bora, meu parceiro, é aí! Olha, estilo princesinha, com jeito de garota, e quando ela se solta, a danada fica louca, e desce até o chão, e não quer nem saber, e enche o copo dela, ela vai beber! Só quer curtir a vida, e não liga pra nada, sabe por quê? A vida dela é na balada, e tá perdendo a linha, tá perdendo a linha, quer se fingir de santa, mas no fundo é safadinha! Tá perdendo a linha, tá perdendo a linha, quer se fingir de santa, mas no fundo é safadinha! Tá perdendo a linha, tá perdendo a linha, quer se fingir de santa, mas no fundo é safadinha! Bora, meu parceiro, é de mil, os pôs, a Lorela, a Vixe, Carvalho, a Ceará! Bora, Lorela, o Caredão! Estilo princesinha, com jeito de garota, e quando ela se solta, a danada fica louca, e desce até o chão, e não quer nem saber, e enche o copo dela, ela vai beber! Estilo princesinha, com jeito de garota, e quando ela se solta, a danada fica louca, e desce até o chão, e não quer nem saber, e enche o copo dela, ela vai beber! Só quer curtir a vida, e não liga pra nada, sabe por quê? A vida dela é na balada, tá perdendo a linha, tá perdendo a linha, quer se fingir de santa, mas no fundo é safadinha! Tá perdendo a linha, tá perdendo a linha, quer se fingir de santa, mas no fundo é danadinha! Tá perdendo a linha, tá perdendo a linha, quer se fingir de santa, mas no fundo é safadinha! Tá perdendo a linha, tá perdendo a linha, quer se fingir de santa, mas no fundo é danadinha! Bora balançar do chão, o céu espera do briseiro, de Carnaval, Ceará, pra todo o Brasil, em nome de P&P Produções, bora Metro Produções em São Paulo, bora com espírito e fundações! Bora meu patrão Roberto Ando Tomate, bora Kiki, bora Março Greg, bora Antônio Carlos, bora Kiki, bora Nildão, bora Antônio, bora Kelsinho, bora Jãozinho! Segura menino, segura menino! Bora Pedro Henrique, bora Maria Clara, bora Livanha, bora Tatoi, bora Salete, balocão! Onde tem vaquejada, você me deu no meio, a pulharada e grita, chegou o vaqueiro rei, no meu cabalalazão, ele já me mordei, pois já perdi as pontas do estouro que eu derrubei! Onde tem vaquejada, você me deu no meio, a pulharada e grita, chegou o vaqueiro rei, no meu cabalalazão, ele já me mordei, pois já perdi as pontas do estouro que eu derrubei! Ei, ei, eu sou o vaqueiro rei! Rê, rê, eu sou o baqueiro, rê, 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 eu sou o baqueiro, rê, 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 olha que eu sou o baqueiro. Ô, batida boa, isso era o cera do vizinho, manda leu carvalho, bora vomora isso, empatou o Tony Martins. Onde tem vaquejada, eu sempre tô no banho A mulherada grita, chegou o vaqueiro rei Do meu cavalo alazão, ele já me montei Eu já pedi as contas do estouro que eu derrubei Onde tem vaquejada, eu sempre tô no banho A mulherada grita, chegou o vaqueiro rei Do meu cavalo alazão, ele já me montei Eu já pedi as contas do estouro que eu derrubei Ei, ei, eu sou o vaqueiro rei Olha que eu sou vaqueiro 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 Diferente de ti Mulher de motel Até meu cavalo é fiel Diferente de ti Mulher de motel Bora bichão, isso é a esfera do piseiro Bora bichão, isso é a esfera do piseiro Bora balançar bichão, bora Frank Hells Divulga para Neto Produções Bora meu parceiro Pegue a Produções de São Paulo Eu vou dançar Eu vou dançar Olha que eu sou vaqueiro Eu vou dançar Olha que eu sou vaqueiro Hoje não vou ficar sol Hoje não vou ficar sol É o cão Tem gatinha pra danar Eu vou dançar Eu vou dançar É o borró Borró a noite inteira Eu quero farinha Hoje não vou ficar sol É o cão Que tem gatinha pra danar Eu vou dançar É o borró Borró a noite inteira Eu quero farinha Hoje não vou ficar sol É o cão Que tem gatinha pra danar Eu vou chegando, chegando Dançando, dançando Pra cima, pra cima Sarrando e rebolando Eu vou chegando, chegando Dançando, vai Pra cima, pra cima Sarrando e rebolando Eu vou chegando, chegando Dançando, dançando Pra cima, pra cima Sarrando e rebolando Eu vou chegando, chegando Dançando, vai Pra cima, pra cima Sarrando e rebolando Eu vou dançar É o borró Borró a noite inteira Eu quero farinha Hoje não vou ficar sol É o meu, que tem gatinha pra danar Eu vou dançar, é o forró Forró a noite inteira, eu quero é farraia Hoje não vou ficar só É o meu, que tem gatinha pra danar São as feras Ao vivo Bora galera de São Paulo Bora meu parceiro Marquinhos, bora Gilmar Bora Rony, bora Ariná Bora Jane, bora Dudu, galera do Colombo E agora, viu, aqui em São Paulo São Paulo, velho Ei, velho, tudo, viu Bora dançar, sim, velho O espinhaço do velho Quebrou o espinhaço do velho Quebrou o espinhaço do velho Quebrou o espinhaço do velho Olha o espinhaço do g���nazão Quebrou o espinhaço do ré Quebrou o espinhaço do Marquinhos Quebrou o espinhaço do velho Quebrou Olha o velhinho no meio do salão Com a novinha descendo até o chão Uma tragédia veio acontecer O espinhaço se subraga, começou a endurecer Olha o velhinho no meio do salão Com as alvinhas descendo até o chão Uma tragédia vem acontecer O espinhaço do Cisubrai começou a endurecer O espinhaço do véi Quebrou 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 o espinhaço do véi Quebrou, véi Já deu o Cisubrai E é bom, e o galera do Colômbia e São Paulo, tamo junto, bora meu parceiro pra em produções Bora Zezão Galera do Flash Boy Os pinhaços do véi Quebrou os pinhaços do véi Quebrou os pinhaços do véi Quebrou Olha o velhinho no meio do salão Com a novinha descendo até o chão Uma tragédia foi bem acontecer Os pinhaços do véi começou a endurecer Olha o velhinho no meio do salão Uma tragédia vai, vai, vai Uma tragédia Vem acontecer os pinhaços do véi Olha que o véi tá mole O véi tá duro, o véi tá mole O véi tá duro, o véi tá mole O véi tá duro, olha que o Zé tá mole Aí é mole, olha que o Zé tá mole O véi tá duro, o véi tá mole O véi tá duro Bora me chamar lá pra dançar Isso é o Sfera do Reservo O véi tá duro, o espinhaço do véi Quebrou o espinhaço do véi Quebrou o espinhaço do véi Quebrou o espinhaço do véi Bajo o véi